Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris é assim, gosta de passar para vocês muitas novidades. Eu estou em céu azul, eu estou aqui com o seu Milton Garcia, toda vez que eu passava aqui na frente do chalé, eu falava assim, eu preciso parar para comer pamonha, eu preciso parar para comer pamonha, eu adoro pamonha. E a minha mãe sempre fez para a gente, só que eu não compro ou como pamonha em qualquer lugar. Gente, para para pensar num lugar agradável, um comércio gostoso aqui esse chalé. Então, suco de milho eu já tomei também, uma delícia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor foi representante comercial há muito tempo? Ou é ainda? Ainda sou ainda. Ainda sou. O senhor veio de onde? Eu sou goiano, mas eu fiquei em Presidente Prudente seis anos. Comecei com a pamonha, o suco de milho em Presidente Prudente. Então, eu comecei lá e de lá, como eu fazia um serviço para uma grande empresa, de fornecer pamonhas e suco de milho, ele nos trouxe para cá, para Cascavel. E aí, eu passei aqui no chalé e eu gostei do lugar e falei, vou alugar isso aqui. Aí, aluguei e continuei com a pamonha e o suco de milho. É um lugar gostoso, bom, o movimento é muito aqui. É 277, eu tenho um espaço de estacionamento muito grande. É verdade, isso é muito importante. Eu tenho um espaço muito grande, bom de estacionamento, bom de entrada, de saída. Tudo é bom. Aí, a gente está começando aqui, mas está começando assim. Nós estamos indo devagar, quase não fazemos propaganda, quase não temos muita divulgação. O que você vende aqui, o que vocês produzem aqui, a pamonha eu sei que vocês produzem, o suco de milho que é simplesmente delicioso e eu tomei ele bem geladinho, é muito bom. Eu tenho o caldo de cana, que é produzido aqui, esse é a gente que faz aqui. E temos coxinha de massa de mandioca, temos risole e nós temos muita coisa da região, que são essas bolachas e tudo daqui da região, a gente procura comprar tudo daqui da região. Esse suco de milho aqui, eu já tomei um pouco, ele me deu para experimentar. Gente, eu não imaginava que fosse tão gostoso. Quando ele falou assim, eu vou dar para você experimentar, eu pensei, hum, mas é saboroso. Se eu perguntar para ele, qual o segredo para um suco de milho tão gostoso, geralmente ninguém passa o segredo, né? Olha, passa sim. O segredo é o seguinte, o nosso milho que a gente faz, não é o milho transgênico. Esse milho que a gente faz, a pamonha, o suco de milho, é o milho doce, é o milho do consumo humano. Não é esse transgênico, é o consumo animal. Quando chega na época de muito milho, todo mundo tem pamonha, mas a pamonha é feita desse milho transgênico. E eu acho que isso não é bom, isso não é para consumo humano. Por isso que muitas vezes você vai comer um milho cozido, ele não tem esse gosto, né? Mas o segredo é esse, é eu ter o milho o ano inteiro. Eu tenho a pamonha o ano inteiro aqui, pode ser dezembro, como agosto, setembro, outubro. Eu tenho toda a época e eu tenho esse milho, essa pamonha aqui e esse suco aqui. Esse aqui é o nosso carro-chefe. Então eu posso passar verão, inverno, o momento que for eu vou encontrar? Aqui você vai encontrar, todos os dias, todos os dias. Bom, agora nós vamos deixar o endereço então para o pessoal que quer chegar aqui no chalé. Gente, limpinho, organizadinho, é isso que nós procuramos, né? É um lugar bem higiênico e aqui tem tudo isso. Qual que é o endereço? O endereço é na rodovia 277, quilômetro 627. Nós estamos aqui entre o pedágio e o céu azul. O que o senhor gostaria de falar aqui da sua empresa que é diferente, que você faz a diferença? Eu, aliás, a diferença está na gente, no tratamento, o pessoal, você trata bem o pessoal. O senhor atende muito bem. Não, eu procuro atender muito bem, né? E procuro trazer tanto lá de fora como aqui dentro, limpo, sem folha, sem nada. Eu tenho uma pessoa só para cuidar disso aqui, só de toda a limpeza aqui, de fora. Então, eu acho que o tratamento da gente é principal, porque eu trato meus clientes como eu queria, como eu gostaria de ser tratado. Mas você sabe que o senhor falou, tocou num assunto muito importante, muitas empresas perdem clientes por quê? Não sabe atender, não sabe receber, então é assim que se perde cliente. Agora, se você receber bem, por menorzinha que seja a empresa, essa pessoa não vai sair da empresa dele sem comprar alguma coisa. Agora, quando é mal recebido, pode ser a maior empresa do mundo. Ela não compra nada, é horrível. E muito obrigada pelo suco de milho, pela pamonha, delicioso. E aí, eu gostaria que a senhora também, né, olhasse o cantinho do café aqui, mostrasse o pessoal lá fora, aqui, pelo menos, né? Ajuda. Se puder, ajuda muito, né? Ajuda. Então, nós temos um fogão aqui, no tempo do frio, nós ligamos ele aqui, botamos lenha aqui, faz em tudo, a gente faz isso aqui. Pensou em tudo? É, não, em tudo, quase tudo, né? Agora, o fogão, só tem o fogão, mas você também assa pinhão na época? Assa pinhão, olha o pinhão lá em cima, lá. Batata doce. Batata doce, e assim por diante. O que o cliente precisar, nós estamos aqui. Muito obrigada pelo teu carinho. Deus também, que tenha um bom dia, tá? Obrigado por essa oportunidade que você nos deu, tá? Fico muito agradecido, tá? E eu, muito agradecida pela pamonha e também pelo suco. E você vai levar um suco pra você ir lá mostrar pro pessoal. Não é só você falar, você tem que provar. Agradeço a sua equipe, tá? Por tudo isso aí. E que Deus abençoe. Amém, Jesus, a todos nós. Sucesso. Obrigado. Pessoal, agora chegou aqui, né? Três pessoas de viagem e pararam aqui no chalé. Eu, muito curiosa, né? Não sou curiosa em nem nada. Então, é claro que eu queria saber por que elas pararam aqui no chalé. Você é a Rosângela? Isso, Rosângela. Rosângela, você mora onde? Eu moro em Curitiba. Por que você parou aqui? Porque me chamou a atenção o chalé, a Casa da Pamonha. Que nem eu. Quando eu tava passando, indo pra Foz. Eu tava indo pra Foz, aí eu passei e lembrei da minha filha. Porque a minha filha adora a pamonha, né? Daí me chamou a atenção, Casa da Pamonha. E agora eu voltando, parei tomar um cafezinho. Olha só que beleza. E mais gente chegando, gente. É muito gostoso, né? E eu estou aqui, Ruana. Não esqueci. É mais fácil a gente esquecer o nome fácil do que o nome difícil, né? Não é que é difícil. Não é um nome comum. O teu nome é um nome muito forte. Você é da Pamonha também? Eu adoro Pamonha, adoro Curau, adoro... Tudo de milho. Tudo de milho. Sorvete de milho, adoro. E você parou aqui. Vocês estão vindo de Foz. De Foz. Agora estão indo pra Curitiba. Exatamente. Você também é de Curitiba ou de Foz? Sim, sou de Curitiba. Nós moramos lá em Curitiba. E pararam pro café. Pra eu tomar um cafezinho. Mas não comeu a Pamonha ainda. Não, ainda não. Mas como que você vai adorar? Tá bom. E o senhor, tudo bem? Bom. Qual o seu nome? Gerson. Gerson, você gosta de Pamonha também ou não? Você gosta de um bom café com leite? Um café com leite. E olha, gente, o café aqui é espetacular. Vale a pena mesmo. Olha, tudo bonitinho. Organizadinho. Caprichado, né? Caprichado. Não é isso que dá gosto de sentar aí? É, exatamente. Muito obrigada por teu carinho de falar aqui com a gente. Obrigada a vocês, que é isso. Uma boa viagem. Obrigada. Que Deus acompanhe. Obrigada. Cuidado. Quem que está dirigindo? Eu. Eita! Então, pode ter certeza que o cuidado e a responsabilidade aqui tem. Uma boa viagem pra você. Obrigada. Obrigada. Aproveite bem a Pamonha que você vai comer agora. Pode deixar. Foi muito bom encontrar vocês por aqui. Bom, e eu fico por aqui também, né? Com esse pessoal tão querido. Gente, aqui tem de tudo. Eu estava olhando aqui. Aqui tem colher de pau. Aqui tem concha feita de coco. É? A fruta coco. Garfos feitos de madeira especial. Aqui vocês encontram arroz. Aqui vocês... Aquelas cestinhas que os índios fazem. Tudo muito bonito. Tem obras de arte aqui, olha, que vocês vão babar. Mas eu fico por aqui porque se eu for falar de tudo que tem por aqui, eu não vou vencer. Mas que o lugar é gostoso e agradável, é. Vem pra cá você também. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui pra te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções pra decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções pra você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção pra servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você pra nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! nas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho